Salve, amigos! Fabrício falando mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, vamos para o nosso vídeo de fechamento de hoje. Hoje é dia 15, quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. E seguinte, pessoal, vou fazer um vídeo de fechamento um pouco diferente hoje para explicar para vocês o que eu pretendo fazer a partir de agora. Nós estamos entrando, pessoal, na segunda quinzena do mês de dezembro. E o mês de dezembro, assim como o mês de julho, são meses ruins de operar. Por quê? Porque são meses onde os americanos tiram férias. E nós temos uma tradicional diminuição de volume aqui na nossa bolsa. Qual é o maior problema que nós temos quando a gente tem uma queda de volume acentuada? O maior problema são as mudanças bruscas de comportamento do mercado. Quanto menos volume você tem, mais suscetível a alterações abruptas de comportamento o mercado tem. Por quê? Porque entra volume em determinados momentos. Então o volume está baixo, de repente entra um institucional ou outro com a mão um pouco mais pesada e acaba levando o mercado a um deslocamento maior. Aí o que acontece? Você faz toda a sua leitura de contexto do mercado. Quando você resolve entrar, o mercado muda o comportamento e pega. Ou seja, nós estamos entrando agora num período crítico, que são esses 10 dias antes do Natal. E eu digo período crítico, porque a gente vai tentar fazer alguma coisa. Mas, com ressalvas, em contrapartida, pessoal, nós teremos um período extremamente crítico. Que vai ser o período entre Natal e Ano Novo. Aí nem se fala, não se opera nesses dias, meu amigo. Qual é o meu plano? A partir de hoje, dia 15, até o dia 21, que vai ser o dia que eu vou operar. Nós vamos operar até dia 21. De hoje, dia 15 até dia 21, são quantos dias? Então tem amanhã, sexta-feira, mais três, são quatro dias. Esses quatro dias, pessoal, é modo de emergência. Ou seja, reduz exposição ao risco o máximo que vocês puderem. Reduz o número de operações. Reduz o número de contratos que você usa para operar. Reduz o tempo de operações. Hoje, por exemplo, eu bloqueei a minha plataforma hoje, às 11 e pouquinho da manhã, na hora que a gente encerrou a aula com a equipe A, o pessoal que opera comigo de manhã, o que eu fiz? Eu bloqueei a plataforma, pessoal. Bloqueei por horário. Entrei lá na plataforma. Bom, bloquear por horário. Para quê? Para eu não operar à tarde. Aqui, não fiz nenhuma operação hoje, pessoal. Aqui, dólar zerado. Aqui, mini índice zerado. Eu não fiz operações hoje. Eu bloqueei a plataforma no limite de horário. Para eu não cair em tentação de fazer besteira em horário ruim. Então, esses próximos dias que a gente vai operar, é modo de emergência total. Controle de risco. Até porque eu estou com um bom resultado. Até podemos dizer um ótimo resultado nesse mês aqui. Dezembro. Então, eu não quero estragar o que eu venho conseguindo nesses dias extremamente ruins de operar. Então, amanhã e aí até o dia 21, que vai ser o dia que eu sugiro que vocês encerrem. Retornamos depois no dia 2. Então, neste período agora, é modo de emergência para evitar bobagem, para evitar besteira no final do ano. Eu sempre falo para vocês. Se vocês ouvirem os meus conselhos, se vocês escutarem o que eu falo para vocês, e se vocês seguirem os meus passos, vocês conseguem se dar bem no day trade. Basta que vocês deem crédito, porque eu falo para vocês que vocês conseguem se dar bem. Correto, pessoal? Cola em mim, que a vaca não te lambe. Ok? Turma, vídeo de fechamento um pouquinho diferente. Hoje eu nem mostrei o mercado, porque eu fiz uma live hoje de uma hora, sobre leitura do mercado de hoje. Acompanhe a live lá. Daqui a pouco eu vou estar postando aí no Facebook também. Estou aqui no Facebook, estou. Porra, Fabrício. No YouTube, pessoal. Esquece Facebook. Facebook é uma ova. Vou estar postando no YouTube o vídeo para vocês acompanharem. E lembre-se, segunda quinzena de dezembro, dez dias antes do Natal, controle total de riscos. Valeu? Um grande abraço. Nos encontramos no próximo. Tchau. Até.